Apresentando Como você pode perceber Por outro lado Nós passamos por um longo caminho Na época dos vikings Pois afinal Há muito tempo Existia um fato de que Os vikings são na verdade Os predadores de todos os dragões Ou seja Os vikings odiavam os dragões E eles sempre querem matar Todos os dragões Para proteger a aldeia deles Mas só que daí Um menino aparece Um menino adolescente Que no caso é também um viking E daí Ele acaba fazendo amizade Com um dragão Que no caso é um dragão preto Ou seja Um fúria da noite E com o passar dos dias Ele vai se aumentando A amizade dele Contra esse dragão Só que os vikings Não acreditavam nisso Mas só que com o passar do tempo A gente descobre que os dragões Na verdade Não são os inimigos dos vikings Eles querem ser amados E é justamente por isso Que por conta desse garoto Os vikings agora Adotam os dragões E os vikings e os dragões Podem viver em paz e harmonia E é claro que esse garoto Que eu estou falando É nada mais Nada menos Do que o Suluço Que recentemente Na verdade Faz muito tempo Que o Suluço Fez amizade com Banguela E daí Bem na segunda história Ele acabou conhecendo A mãe dele E daí Um caçador Muito sombrio E calculista Mas só que daí então Por conta de tudo isso E depois de contar Essas duas histórias Parece que agora Está na hora De encerrar Esta história Sobre vikings E dragões Pois afinal Nossa história Começa quando O Suluço E sua turma Incluindo o Banguela Começou a resgatar Um monte de dragões Enjaulados E que agora Vão parar em Berk Porque agora Parece que alguém Está criando uma utopia Onde vikings E dragões Podem Podem viver em paz E harmonia Mas só que no decorrer Do tempo Ele vai descobrindo Que existe Um mundo escondido De dragões E você sabe O que é esse mundo escondido Então Vamos descobrir agora Bom Parece que essa Vai ser a terceira E a última vez Em que a gente se vê Não é verdade? Pois sou eu de novo Pela terceira vez O Suluço Radok Que agora Eu sou o novo Chefe de Berk Desde a nossa Segunda história Que no caso Eu estou assumindo O lugar do meu Eterno pai E também do meu Eterno e querido pai Stoico O Imenso E aliás Agora recentemente Na aldeia Na aldeia de Berk A gente resgatou Um monte de Um monte de dragões Enjaulados Que estavam lá Nos barcos De uns caçadores De dragões E daí com a ajuda Da minha turma Ou seja Da minha turma Que no caso é Astrid E por aí vai E até mesmo O Banguela Que no caso é O meu Fúria da noite A gente ajudou A resgatar Todos esses dragões Aí Na jaula Nas jaulas Dos barcos Dos caçadores De dragões E daí Apenas adivinha Deu tudo certo Pois afinal A gente trouxe Um monte de dragões Para nossa utopia E diviziança Entre vinkis E dragões Apesar que o bocão Tá meio que exagerado Que trazer um monte de dragões É algo meio exagerado Mas vezes assim Os vinkis E os dragões Podem se interagir Muito bem E pode ser Que alguns barcos De caçadores Estão vendo Bem perto da gente E olha só Um dia A gente pode fazer Uma briga Que talvez A gente não pode vencer Mas o que isso Vai acontecer Bom Então só pode Aproveitar Essa terceira História Ah Olha só Vendo essa vista Aí de Berk E de todos os dragões Eu já acabei Me lembrando Do meu Do meu eterno pai Que Que antigamente A gente precisa Proteger A nossa aldeia E os vinkis Para poder Lutar os dragões E assim que eu crescer Tio Cive Na minha idade Até agora Essa função Aí do meu pai Vai passar Para mim também Mas só que ele falou Que existe Um mundo Escondido De dragões Como se fosse O lar dos dragões Digamos assim Mas como isso Vai acontecer Bom Não sabemos ainda A gente precisa Descobrir em breve Ah Ah só um detalhe Esse daí é O banguela Tá bom Então O que você quer Hein banguela Ah Eu sei né Da minha perna Então Você quer Você quer Essa perninha É Você quer Você quer Você quer pegar Você quer pegar Essa perninha Então vai lá Vai Como é que eu posso Descer por aqui Que vista Ótima Hein Soluço É Pois é Astrid É Mas Sabe o que é mais louco Que Talvez O bocão Tenha razão Porque Olha Olha pra tudo isso Um monte de dragões Da nossa aldeia Que no caso É Berk É Mas Até que isso Funciona tão bem né Mas Isso é Isso é bem exagerado Não é mesmo Soluço Porque Quanto mais A gente traz Muitos dragões E mais dragões Para nossa aldeia Mais vai chamar A atenção Dos inimigos Você sabe né Os caçadores De dragões Que vêem lá Dos barcos E tudo mais E olha E sabe O que uma lenda Antiga dos mares Disse pra mim É que Há muito tempo Existia Como se fosse Um lugar Bem escondido Onde os dragões Podem viver Em paz e harmonia E também Especialmente Se os dragões Estiverem mais seguros Ao mesmo tempo Aham E E daí Existe lá Um mundo escondido Que talvez O meu pai Tinha Tinha dito Que Que esse Mundo escondido É um lar Perfeito Para os dragões Para poder Se sentirem seguros Para não poder Chamar a atenção É Mas Talvez O Bocão Não tenha Tanta Informação Sobre isso né É Mas pelo menos Ele tem razão E aliás Por acaso Ficou sabendo Que o Sabe O melequento Que sempre vive Nos olhos Da sua mãe Ah Não Mas e com você Do que você está falando Porque Eu estava pensando Que a gente pode fazer Tipo um casal Tipo fazer um casamento Hein O que você acha Porque afinal Gosto muito de você Como uma paixão Né Ah Você não vai não Hein Ai Ah não Você veio comigo Que negócio de casamento Não 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 Ai Nossa Ai Isso você é muito brincalhão Né É Eu também E junto com o Banguela Não é mesmo Banguela Hã Para onde o Banguela foi nombre Ora 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 O que? Meu Deus! Ai, Soluz, cuidado! Ei, calma, calma! A gente é amigo, não mata a gente não, a gente não é inimigos, calma! Tá tudo bem, a gente, nós somos amigos! O que? Caraca, Strid, você viu isso? É, é um outro Fúria da Noite, na verdade tá mais pra... Quer dizer, não exatamente, não exatamente, tá mais pra... Pra Fúria da Luz. É, acho que esse nome é melhor, né, pra ser sincero. É, afinal, Soluz, só uma coisa, o que foi, Cabeça Quente? Afinal, por que a gente tá andando pela floresta aí que é meio sozinha e meio solitória? Olha, cabeça quente, deixa só falar um pouquinho no seu ouvido, ó. Espera aí, tá me dizendo que o Banguela encontrou uma fúria da noite branca e sozinha na floresta? Que coincidência, hein? Coincidência? Eu acho que não. Olha, pode ser que isso aí seja uma loucura, mas isso é verdade. Porque, afinal, o Banguela achou uma fúria da luz e daí ele tá todo malucão da vida e ele quer, tipo, namorar com essa fúria da luz, né? E pode ser que a gente vai encontrar bem ela aqui. Ué, mas onde é que tá ela? Acho que ela sumiu. Ah, é, agora eu lembrei que ela saiu e daí, puf, ela desapareceu. Mas, espera aí, alguma coisa tá errada, mas o que que é isso? Isso é uma espécie de dardozinho com um veneno roxo? Vrm, 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 vrm. Ei, Banguela, espera! Vrm, 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 vrm. Olha, não se mexe, tá? Porque eu vou perceber uma coisa bem estranha ainda assim nesse lugar, bem no meio dessa floresta. Então... Vrm, 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 vrm. Uma nova ameaça para a nossa vila de dragões. Então, parece que eu vou levar o Banguela para poder sobrevoar e daí descobrir o que está acontecendo por aqui. Olha, olha, Soluço, eu não concedero em levar o Banguela para poder voar, não. Parece que eu conheço esse aterfato. É do Grimmel, o Cruel. Ele é famoso lá na minha terra. É o caçador de dragões mais esperto que eu já vi, né? Bom, antes de mim, né? Porque, ah, pode ser que ele não seja tão esperto assim. Olha, Soluço, vai por mim. Não só não subestimindo, não só não subestimir, só não subestimar ele, tá? Porque ele é muito mais esperto do que as outras ameaças aí das nossas histórias, tá bom? Olha, a gente vai com tudo, tá? Porque a gente vai colocar umas medidas aí de segurança daí e tudo vai ficar bem. Ai, por favor, vamos lá, vamos lá. Me dá uma pista aí, me dá uma pista, pai. Mas o que foi isso? Hum, espero que não me importe de eu me servir. E olha, isso tá muito bom. Ai, sabia. Hum, impressionante. Mas deixa eu só terminar de beber. Vamos aqui pra alguém, ó. O que você fez com ele? Ah, é só uma sonequinha. Então, será que eu posso... Chefe Soluço? Ou seria chefe... Ou simplesmente Soluço, se você preferir. Você não faz ideia de quem eu sou, não é? Bom, mas o seu pai me conheceu. É, o seu pai me conheceu muito bem. Ele sim era o chefe. Um dos maiores chefes que esse mundo já viu. O que ele diria de você, hein? Mas, olha só, só uma coisa. Ele queria libertar todas as feras pra você derrotar elas, não é mesmo? Olha, na verdade, ele mudou de ideia. E veja só do que deu. Mas, enfim, vamos logo no que interessa. Eu sou o caçador dos Fúrias da Noite. Daí eu caçei todos eles, exceto o seu. E você vai me entregar esse dragão? Senão, eu jamais vou entregar pra você. Você quer que os dragões vivem em liberdade para nós lutarmos, não é mesmo? Mas, olha só. Parece que você está incrivelmente enganado. Porque isso seria o fim da nossa silviação que nós construímos. Gente, agora... Agora, desculpa me interromper, ok? Você acha que pode entrar na minha casa, sentar na cadeira do meu pai e ameaçar o meu dragão? Isso aqui é beck. E a gente deve vender os nossos estilos de vida de gente muito pior do que você. Mas que espiritual, hein, garoto? Mas, infelizmente, você está enganado. Você nunca viu ninguém como eu. Ai, as três de cuidado. Vamos correr, vamos correr. Olha, deixa o seu dragão pronto para eu poder amar. Ou eu vou destruir tudo o que você ama. Ai, mas o que é isso? Como é que ele pode nos atacar? Ele não pode fazer isso. Ai, gente, você não percebeu que ele nos quase nos matou? Você viu o estado da minha casa? E olha, pessoal, esse novo inimigo aqui é diferente. Daí eu acabei subestimando ele. Eu assumo isso. Mas eu prometo que eu não vou repetir esse eu, tá? Ah, sim. E daí? E olha, eu sei que a gente descobriu que os nossos inimigos dos dragões e também dos vikings estão ficando cada vez mais inteligentes, espertos e calculistas. É, e eu concordo com o Soluço. E esse Grimmel, o Cruel, ele é um bom exemplo disso. Ele é frio, calculista e também muito assustador. E ele quer bastante caçar todos os dragões. Especialmente os Fúrias da Noite, que no caso é o Manguelo, não é? É, mas enfim, ó. Porque a gente precisa... Ah, mais um... Aí, deixa ele falar, tá bom? Ah, tá bem. E olha, continuando. A gente só quer que a gente precisa dar um pouco de paz para todos nós, Berkianos. E a gente não quer que isso aconteça. Muito menos com o Grimmel, o Cruel. E matar todos os dragões. Especialmente o Manguela e o resto dos Fúrias da Noite. Sendo que ele já matou, né? Então, a gente precisa fazer de tudo para poder achar um novo lar escondido. O quê? Como assim um novo lar escondido? Porque o meu pai falou para mim sobre o mundo escondido quando eu era criança. E daí ele era obcecado. E ele me ajudou a desenhar tudo isso sobre os mapas, sobre esse reino, esse mundo escondido. E é lá que a gente vai encontrar em ser escondido. Para que esses novos inimigos, incluindo o Grimmel, não encontrem. Então, quem topa comigo? Eu topo com ele. E quem mais? Muito bem. Agora eu, o Banguela e também o resto dos Vikings agora se mudaram para um novo lar muito bem escondido. E também muito longe de Berk. Porque só assim o Grimmel, o Cruel, jamais vai encontrar a gente e ameaçar todos nós. Especialmente os dragões e até mesmo o pobre do Banguela. E daí então, eu e o resto dos Vikings, a gente vai ficar nessa floresta meio secreta, meio solitária. Até mesmo que eu e o Banguela encontrar esse mundo escondido dos dragões. Mas enfim, né? Até que eu... E o mais engraçado é que o Banguela se encontrou com a Fúria da Noite, com a Fúria da Luz. Quando a gente estava se encontrando para um novo lar para se proteger do Grimmel. E especialmente dos dragões, né? Mas eu tenho certeza que durante a noite o Banguela vai se... Vai se paquerar com a Fúria da Luz, né? Mas não sabemos ainda. Mas enfim... É, mas o quê? Oh, que beleza. Agora é a Fúria da Luz, né? De novo. Mas enfim, deixa eu só impressionar o Banguela aí para ajudar ele. Ei, psiu. Olha lá. Assim, ó. Agora faz assim, ó. É sério isso? O quê? Agora você desenha? Olha, eu acho que eu penso numa ideia melhor. Olha, eu sei o que você está pensando. Soluço, o que você está construindo? Bom, eu não sei exatamente. Mas eu posso falar uma seguinte coisa. Porque desde que o Banguela encontrou a namorada dele, que no caso é a Fúria da Luz. Parece que eu estou fazendo uma cauda nova e preta para ele. Já que para se encontrar com a Fúria da Luz no mundo escondido, ele precisa voar sem mim com essa cauda nova. Então, deixa eu só ajudar a fazer um azústens aqui. Ah, sim. Alguém está animado, hein? Isso aí, Banguela. Isso aí é uma cauda nova para você encontrar e paquerar a sua namorada lá. Mas lá no mundo escondido, hein? Porque afinal, a gente não vai dormir de jeito nenhum até eu e você e a Astrid encontrar o mundo escondido. Não é mesmo? Então, deixa eu colocar essa cauda nova aqui. Isso aí, né? Banguela, você gostou? Guarda aí a sua lambida para a sua namorada, hein? Enfim, tchau. Pode ir, tá, Banguela? Bom, se bem que agora o Banguela está voando sem mim, né? Sem a minha presença e agora ele está fazendo um romance e voando com a Fúria da Luz. E eu acredito que ele está se divertindo muito. Mas eu estou com um mau pressentimento de que o Grimmel pode caçar ele e até mesmo a Fúria da Luz. Mas calma, Soluço. Vem e tenta pensar no lado positivo. Vai ficar tudo bem. O Grimmel não vai caçar. O importante é que a gente precisa manter os nossos dragões seguros. Mãe, você está ferida? Olha, eu não sei não, meu filho. Mas olha só, eu tenho más notícias. O Grimmel, o Cruel, está seguindo todos nós. Ah, sabia. E o que você encontrou? Eu encontrei um monte de navios e de barcos do Grimmel. E daí ele está fazendo de tudo para poder jaular todos os nossos dragões. Aí mesmo. Então, sabe o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, hein, Soluço? Bom, a gente pode pensar num plano. E daí assim, a gente captura ele. E daí a gente faz uma lição nele para ele parar de matar os nossos dragões. Então, o que vocês acham? Bom, quer saber? Eu topo. Tá, tudo bem. A gente se infiltrou no lugar do Grimmel. Daí a gente separou. E agora está na hora de capturar aquele papaco do Grimmel, o Cruel. Ué, mas para onde ele foi? Eu só estou vendo umas coisas de veneno roxo, sei lá. O que? Ai, se proteja agora. O que? Ah, você. Então, né. Cadê o seu dragão para poder me desafiar, né? Por acaso, ele sumiu, hein? Olha, olha. Em primeiro lugar, por que você está fazendo isso com a gente? E também com os nossos dragões? Olha, porque, digamos assim, que você acabou de infiltrar no meu convívio secreto sem nenhuma permissão. E, aliás, vocês se acabaram de eliminar da nossa competição, hein? Aham, sei. E daí? E por que você está fazendo com os seus dragões? Olha, porque, afinal, antigamente, eu fiz a mesma coisa com você, só que de uma forma muito mais diferente. Isso porque, quando eu era jovem, eu tinha matado de matar o meu primeiro dragão. E daí, todos os vikings aí da minha aldeia, começou a liderar como mim um verdadeiro herói da aldeia. Tipo, um herói muito mais decimido. Aham, sei. E daí, por com isso, eu acabei decidindo em matar todos os dragões. Especialmente os Fúrias da Noite. Até conhecer você. Que os dragões se servem muito mais do que como uns predadores, assassinos e também querem comer a gente. E olha, essa bobeira aí tem que terminar agora mesmo. Ah é? Mas foi você que começou. Não, não, não. Eu que não comecei não, hein, chefe Suluço. Porque, afinal, eu mesmo acabei de inventar um veneno roxo que pode controlar todos os dragões. Ou seja, envenenar e possuir todos os dragões. Até mesmo com os meus dragões de ferros letais. Que costumem gosma, mas ao mesmo tempo fogo. E daí, você não pode me deter. Se é o que você pensa, então... Dragões, ataque! Abdeça e proteja! Aí tu me sai de uma mão! Olha só, Suluço, se você ainda não percebeu, ainda a metade, o Cabeça Dura fez uma burrada tão imensa que deixou a irmã gêmea dele, a cabeça quente, lá no covil secreto do Grimmel. Ah, é sério? E o que a gente pode fazer? Ah, ué, a gente pode buscar ela e deter o Grimmel de uma vez por todas. Ou talvez a metade, né? É, e talvez ela tá muito longe de uns quilômetros aí. Aí, Suluço, olha só! Olha só isso! Nossa! Que cachoeira enorme! Ah, mas o que é isso? Tempestade! 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 Ai! Ai! Uou! Uou! Onde é que a gente tá? Nossa, Suluço! Com certeza isso aí não é um sonho! Nós estamos num mundo escondido! Nossa, sério mesmo, Astrid? Então é um mundo escondido de dragões? E até a sua dragoa, a tempestade, ela brilha! Uau, que coisa incrível! Olha só o resto dos dragões aí nesse mundo escondido! Olha! Olha só lá o Banguela e o Furi da Luz, tá? Mas não assusta, tá bom? Uau, que negócio lindo! É, isso sim que é um rei de verdade! Tipo um rei dos dragões, né? Tá ligado? Ai, só tá de brincadeira! Um dragão gigante! Uau! Ai, vou fugir! Vou fugir! Hum, sabe Banguela? Às vezes, algumas vezes aí a gente tem que te dizer adeus, não é? Uhum! Então, se você quiser ficar com a Furi da Luz, melhor você pode ficar com ela lá do mundo escondido! Você merece ser o rei! Uhum! É, tá tudo bem, amigão! O importante é que você tá com a gente e comigo! Mas, peraí! Uhum! Uhum! Você tá achando alguma coisa, Banguela? Uhum! Ah, olha só isso! A Furi da Luz seguiu a gente! Uhum! Uhum! Ai, nossa! Que surpresa! A gente não tem o que se preocupar agora, não é, Stride? É! He, he, he! Qual é que é, rapaziada? O quê? Cabeça quente? É você? Pensei que você tivesse sido capturada pelo Grimmel! Bom, mas olha só! Eu fiz uma parada tão da hora que eu perturbei tanto o Grimmel, o Cruel, e daí ele me soltou! Mas, espera aí! O Grimmel te soltou? Ué, sim, né? Porque se fosse o meu irmão chato, o Cabeça Dura, ele nunca vai me aceitar, né? Mas, espera aí! Se o Grimmel te soltou e ele ainda continua seguindo a gente... Ai, não! Banguela! Banguela! Banguela, espera aí! Banguela, não! E agora, parece que seu joguinho está finalmente começando a ir para o fim, não é? Ou seja, está na hora da fase 2! O quê? Banguela! Não! Não escuta ele! Ah, Cabeça, você não é o Dragão Alfa! É, é claro que não é o Dragão Alfa! É, e olha só, para essa carinha eu já reconheço, né? Mas, vou te falar, você não é nada sem o seu Dragão! Ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, viu só a burrada que eu fiz, Astrid? O quê? O que aconteceu, Soluço? Calma! A culpa não é sua! Eu sei, eu sei! É que a gente... É que nada disso teria acontecido se a gente encontrasse o mundo escondido e daí a Fúria da Luz nem seguisse a gente e daí, daí... Calma! Calma, Soluço! A gente faz algumas decisões meio difíceis aí, que só os inimigos conseguem entender o que está acontecendo. Mas, olha só, olha pelo lado bom, hein? Pelo menos durante a nossa viagem com o mundo escondido, do lado dos dragões, pelo menos eu aprendi de uma coisa. Eu aprendi de quem eu sou agora. Tipo, não só que eu sou uma viking meio valentona, que talvez eu acredite em você. Olha, eu nunca disse isso pra você, mas essa foi pela primeira vez. E daí, até o Banguela nem escolheu esse caminho. Quem escolheu esse caminho foi você. E eu acredito nisso. Ah, sério, Astrid? É isso mesmo. Então, vai fazer o quê agora? Bom, sabe, quer saber de alguma coisa? Uma besteira. Uma besteira de uma maneira boa. Ah, esse é o meu Soluço. Então, o que a gente pode fazer agora? Faz muito fácil. Vamos resgatar os dois. Ha, ha, ha. Vocês acham mesmo que eu vou dar este Fúria da Noite para vocês batarem? Bom, vocês devem estar muito enganados. Ei, seu traidor, mas como assim? Olha, vou te falar, hein? Porque eu estou no comando. E olha só. Ah, você é um traidor, hein? Mas, quer saber? Eu não tô nem aí. Tá na hora de matar este Fúria da Noite e este Fúria da Noite de uma vez por todas. Ha, ha, ha. Ei, você? Ah, mas o quê? Uou, uou. O quê? Mas isso é impossível. Não deixe eles pegarem os nossos dragões. Olha, isso foi uma aterrissagem bem deliciosa, não é mesmo? Ei, você? Ah, você de novo, né, Meliqueto? Pode apurar. Alguém pode dar uma ajudinha, por favor? Tá, tá, tá. Mas depois, tá bom, Meliqueto? Mas enfim, né, tem uns guardas aí que querem atacar. Mas olha só. Atacar! Ah! Ai, 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 Olha, olha a stride, eu vou pegar o Banguela e dar o Fúria da Luz. Sim, sim, seu Luso, vai mesmo. Ai, 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 o quê? Ai, eu tô aqui com você, tá bom, Banguela? Ah, mas você não vai ficar... Mas isso não vai ficar assim não, hein, seu covarde E agora, você vai... Eu vou fazer uma coisa com essa fúria da luz Que você nunca mais vai esquecer Junto com seu fúria da noite idiota Vamos, Manguela, vamos atrás dela A gente tem um problemão aqui Os dragões com ferros letais Aguenta firme, Manguela, a gente tá tão perto Ai não, os dragões com ferros letais Estão impedindo a gente Ei, Manguela, o que tá acontecendo com você? Por que tá se eletrocutando? O que? Mas pra onde ele foi? Idiota, seu merda Vai matar todos nós Tudo isso para um dragão? Era o seu plano? Por favor, fúria da luz Salva ele O que? Não! A fúria da luz me salvou Sabia que podia confiar em mim Ok, tô salvo Tô salvo Ele conseguiu Muito bom, muito bom E salvou todos nós E o resto dos dragões Iê, iê, iê Ah, Buguela Oi Sou eu Acorda aí Aí, Buguela Nós conseguimos Nós conseguimos de uma vez por todas agora E a fúria da luz também É, vou te falar que agora eles são namorados E até mesmo eles podem ficar no mundo escondido desta vez Não é mesmo? É, acho que você tem toda razão, Astrid Então eu vou tentar falar com ele Olha, Buguela Valeu por tudo, Buguela Quero que você fique aí com a fúria da luz E também com o resto do mundo escondido Com o resto dos dragões Porque assim vocês vão se sentir Vocês se sentem seguros desta vez, tá bom? Então, Buguela Você já pode ir, tá bom? Vai, Buguela Pode ir Pode ir Você está livre agora Com o resto dos dragões também E agora Os dragões se partiram Pois é É como sempre dizem, não é mesmo? O mundo pode estar repleto de dragões Que sempre querem o seu destino de encerramento Que encerra esta terceira história E também de outras duas histórias Que a gente aprendeu sobre vikings Em relação aos dragões E me disseram que a lenda diz Que a lenda treme De que os dragões podem voltar algum dia Até mesmo que as montanhas aí Podem estar recheadas de dragões novos E novas vidas Em que o mundo escondido Esteve deve estar aguardando para todos nós Caso se a gente gosta de vários dragões E sabe o que é o mais louco? É que o mundo pode pensar Que os dragões foram embora Ou que talvez não deviam nem existir Ou talvez não existiram há muito tempo Mas eu acredito Mas eu acredito mesmo Que um dia A gente pode deixar Que todos os dragões Podem viver Em paz e harmonia Ao mesmo tempo Então Sem mais enrolação Eu já estou pronto Para poder fazer E também encerrar Esta história Sobre vikings e dragões Com o meu Glide Então vamos lá Uhul Jum 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 Amém.